Fala galera do meu canal, bem-vindos a Zarruda, mais um videozinho para vocês Olha quem está aqui, quem é? Hã? Isabelinha? É? Olha o pescador lá Olha o pescador lá Pescou muito? Aí o corolão Sério? Olha como é que está brilhando É Meio sujo aqui Mas está aí Esse aí é o carro Íntegro Filé do boi Só o para-choque dele está meio judiado Né? Mas vamos Vamos aí o que interessa Então galera, quero falar para vocês que infelizmente o corola foi vendido Né? Negociei ele sexta-feira E infelizmente vai ter que ser entregue Olha como é que está aí Eu não gostei muito do valor que eu peguei nele Então tipo assim, aí só vou vender ele Porque eu já amarrei outro negócio Então eu perco um pouquinho nele E vou ganhar no outro negócio Estou de olho em outro carro Então o outro carro também está com um preço muito bom Então você não perde tanto Está bem limpinho Só o para-choquezinho aqui que tem um detalhezinho Ó O pneu usado está boa Não tem problema de lataria Essas coisas assim, né? Olha o banco do carona Ó Ganhando esse carpete aqui Por dentro como é que está Íntegro Sério em bala Aí o banco Vou falar o detalhe dele É... Aqui Tem esse detalhezinho aí no para-choque Aqui atrás também vai ter, ó Ó Também tudo no para-choque é fácil de consertar E... Tem esse pequeno amassadinho aqui, ó Só Acabou de completar 40 mil quilômetros rodado O bicho está bonito, hein? E... Fala a verdade Estou até Torcendo para Para não dar certo o negócio do... É, mas já amarrou com o negócio também, né? Vou mostrar a quilometragem dele para vocês A chave está aqui dentro Deixa eu ligar ele Botãozinho Vamos ver ali Olha lá, está com 40.350 E quanto foi, Vinícius? Que você vendeu ele? Eu vendi ele pela FIPE E mais 1% Em cima da FIPE, né? Só que O outro carro que eu estou em vista Eu estou comprando ele 3% abaixo da FIPE, né? Então Vamos considerar que Vamos considerar vários fatores, né? Que eu faço muito cálculo Vamos considerar vários fatores Por exemplo Vamos supor Deixa eu ver se está pegando eu Vamos supor que as duas FIPE subam 2 mil reais cada, né? Então esse carro aqui De 105.300 Vai para 107.300 E o outro carro Também suba os 2 mil Então Daqui Virado do mês Daqui 15 dias Mais ou menos, né? Então Vamos supor que os dois subam 2 mil, né? E eu estou Vendendo 1% Da FIPE Eu acho que vai dar um bom negócio 1% assim Porque Na verdade Eu quero vender esse carro 5% da FIPE Mas não está fácil E como eu já amarrei outro negócio Então E outra Das propostas que chegou Esse é o cara que falou assim Vou depositar na sua conta Esse que é que leva aí na sua mão E isso tem muito a ver também Na hora de vender carro, cara E o tanto de vezes Que eu já mostrei esse carro Aqui não sei o que Aqui não sei o que lá Aqui não sei o que Cara Estressa demais Vender carro Estressa demais Não estou aguentando mais Mostrar esse carro É gente parando na rua Até tirei já a plaquinha ali de vento Gente parando na rua Então eu falo assim Não, está com o dinheiro na mão? Tá Então deixa eu ver tal coisa Vi tal coisa Falei, então vamos fechar Vou perder aqui E vou ganhar lá Então Se tudo der certo Segunda já transfere Já pega o dinheiro Na terça Já estou de carro novo Aí sim Aí vocês vão ver Mas é isso aí Tem aí uns 3, 4 dias Pela frente aí Vamos aguardar O que acontece No começo Eu fiquei muito chateado Falei, caramba O cara me ganhou na lábia O cara é bom Com o comprador Mas daí Eu arrumei outro negócio Falei, não Toda bom Porque eu também Tenho um consórcio Galera Eu pensei assim Que eu ia dar o lance E ia usar esse dinheiro Para dar o lance No consórcio Mas o consórcio acabou não saindo Então eu ia ficar 30 dias a pé Mas já arrumei outro negócio Me diz aí O que vocês acharam A FIPE dele Mais 1% Quanto que Vocês acham que foi bom Ou ruim Por ser um Corolla O único dono 2018 Perolizado Baixo quilometragem Eu acho que No mínimo Eu tinha que vender Ele 3% No mínimo 3% Acima da FIPE Para qualquer um Que chega aí É 5% Acima da FIPE Não tem choro Nem vela Porque dependendo Do carro Que está lá fora É 5% Ou mais Acima da FIPE Mas está bom Vou fazer o vídeo Para vocês Para manter informado Valeu Tchau Tchau